O que vinha de Santa Rita a Bataguaçu evadiu a pista Chegou de frente o que vinha de Bataguaçu a Santa Rita Duas cegonhas, carregada com carro Aê rapaziada, aí ó Aqui chegando em Santa Rita, ó Bataguaçu Sentido Santa Rita Aqui dois cegonheiros Possivelmente bateu de frente E nós tá parado aqui no trânsito Tá todo mundo parado, não tem onde correr Os bombeiros aí Possivelmente deve ter Tido um Os motoristas ter sido vítima fatal Então só Deus sabe a hora que nós sai daqui agora, hein Santo Deus Só sobrou o ferro retorcido, ó Louco, meu Deus do céu Só tá passando os carrinhos pequenos E caminhonete no desvio, ó Tem carro caído no meio do mato Olha, os caminhonetes que sobram dentro de cima dos caminhões Louco, meu Deus do céu Ainda tem coisa pegando fogo aí Fumaça Aí é pra acabar a meme Aí é onde o motorista tá dentro aí, dessa carreta branca aí O daqui foi removido O bombeiro tá tentando apagar o fogo ali agora Pra começar a cortar a lacaria pra tirar É complicado É complicado tirar aqui Tem que esperar respirar bem pra poder começar a cortar Ali ainda tem foco de incêndio na parte traseira Pelo visto é que o carro que veio em sentido Santa Rita Evadiu a pista do que vinha em sentido Bataguaçu-Santa Rita Então o que vinha de Santa Rita a Bataguaçu Evadiu a pista Pegou de frente o que vinha de Bataguaçu-Santa Rita Duas segundas Carregada com carro Segundo relatos aqui Houve Carro de passageiro que se envolveu no acidente também Pois bem amigos Agora vamos às informações complementares Desse gravíssimo acidente Que aconteceu lá no Mato Grosso do Sul Pois bem em primeiro lugar eu quero agradecer aqui ao Júlio Costa do canal Júlio Costa Pé na Estrada Que me mandou as imagens por WhatsApp E eu aproveito e convido vocês pra conhecer o canal dele O link está aqui embaixo na descrição do vídeo E as informações são as seguintes Duas carretas cegonhas colidiram na MS388 Na tarde desse domingo dia 25 Entre as cidades de Santa Rita do Pardo e Bataguaçu Com o impacto os dois veículos pegaram fogo e infelizmente um dos caminhoneiros veio a óbito no local morreu carbonizado O outro caminhoneiro foi levado para o pronto-socorro do hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Em Santa Rita do Pardo em estado grave As vítimas não foram identificadas até o momento porque o fogo consumiu praticamente tudo Até as placas dos caminhões O caminhoneiro que faleceu seguia no sentido Bataguaçu-Santa Rita do Pardo E os dois caminhões colidiram frontalmente Mas ainda não se sabe o que ocasionou esse acidente O fogo também se espalhou pela vegetação no entorno da rodovia E os carros que eram transportados ficaram espalhados pela rodovia Equipes do corpo de bombeiros das duas cidades se deslocaram até o local Para conter as chamas e socorrer as vítimas Vocês viram falar aí durante o vídeo que possivelmente tinha carros particulares envolvidos nessa batida Mas o corpo de bombeiros e a polícia rodoviária não confirmou essa informação Como vocês viram também, uma das carretas carregava veículos novos, caminhonetes E a outra carreta, dá para perceber pelas imagens Que carregava carros para restauração Ou carros aí antigos para alguma oficina ou desmanche Pois bem, eram essas as informações complementares desse acidente E expressamos aqui toda a nossa solidariedade Todos os nossos respeitos e sentimentos de pesar A família do caminhoneiro que veio a óbito Estamos na torcida para o pronto reestabelecimento do caminhoneiro que está no hospital E eram essas as informações até o momento Fiquem todos com Deus, um forte abraço E até o próximo vídeo com mais informações das estradas